Eu vou te fazer uma pergunta. Aqui em casa, de quem é a última palavra? Aqui em casa? Sim. A última palavra aqui é de quem? É a minha? Lógico que não. É a minha. Não, lá. Não. Aqui é o que eu falar. Entendeu? Porque quem manda aqui sou eu. Não, quem manda aqui é eu. Lógico que não. Quem manda em você sou eu. Entendeu? Está entendendo? Hum. Então, a última palavra aqui é a minha. Mas quem foi que botou isso em tua cabeça? Ninguém. Ninguém. Aqui é o que eu disse. Não, é não. É sim. Ô galo cantador. Não, aqui é... O que acontece aqui... A gente conversa, tudo certinho, né? Mas a última palavra sempre é a minha. Nunca será. Agora pronto. Nunca será. O que está botando isso na tua cabeça, hein? Ninguém. Quando foi que tu deu a última palavra aqui? Sempre. Sempre. Ô galo bom. Galo bom de ir para a panela. Sempre. Sempre? Sempre. Aqui eu boto moral, boto ordem em tudo, querido. E se você não aguentar? Você tem que mudar... Porra! Não, você tem que mudar seu pensamento. Não é assim. Não é assim. Sabe por quê? Ou eu mando... Quem manda aqui sou eu, rapaz. Quem manda sou eu. Sou eu. Sabe por quê? Assuma. Você veve debaixo do meu pé. Eu? Você. Você olhe bem para a minha cara e veja se eu tenho cara de viver debaixo de pé de mulher? Veve. Olhe. Olhe. Você só não tem cara com um veve debaixo do meu pé. Entendeu? Vai sonhando. Não, eu não estou sonhando.